Boa tarde! Quinta-feira, sua linda! Tá tudo bem aí em casa? Amanhã já é sexta, já tá no finalzinho da semana. Quais são os teus planos, hein? Amanhã tem Rútil Badia com seu cartão postal. Amanhã vai ser o atejá dela, que o Benjamin tá quase pra nascer, né? Então, eu acho que ela vem, diz ela que vem com uma prendinha. Vamos ver. No programa de hoje, a gente tem tanta coisa boa, mas antes eu queria deixar um beijinho muito especial. Na verdade, três. Um, pra toda a comunidade portuguesa, africana e brasileira que nos assiste por toda a Europa. Com certeza, vocês já estão fazendo as malas pra virem alguns passarem o Natal aqui em Portugal, não é? E os meus dois outros beijinhos, como sempre, é pra você, meu amor Antônio. E pra você, minha batatinha doce, que sábado já tá aqui com a mamãe e eu vou trazê-la no programa. Eu não prometo que ela vai se comportar muito bem quando ela entrar na cozinha, porque aquela garota come até dizer chega. Quero te dizer o seguinte, o ano tá terminando, portanto, daqui a pouco você vai ter 365 oportunidades de sonhar e realizar os teus sonhos. Vai começando a pensar no que você quer em 2020. No programa de hoje, temos a Sofia, no nosso ateliê Faça Fácil, Faça em Casa, pra nos ensinar a fazer uma bolsa de maquilhagem. Olha só que coisa tão charmosa pra você fazer e até dar como prenda do Natal. Aqui na sala vai sentar a doutora Michelle Hitzman. Você já pensou que talvez a andropausa, que todo mundo diz que começa aos 40 e tal anos, que é quando os homens começam a se vestir de outro jeito e querem dar uma de jovenzinho de 20, pode ser uma coisa não tão verdadeira? Pode até começar antes? Vamos falar com ela sobre andropausa e menopausa também. E eu vou pra cozinha, porque tem umas trufas... Vem comigo, vem comigo. Ana Maria Banza, que faz 200 refeições por dia pra crianças. Exatamente. A Cooking with Mom, que tem um blog lindo. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Fico tão feliz de ter você aqui no programa. Obrigada. Nós nos conhecemos no Instagram, conversamos de vez em quando no Instagram e surgiu uma amizade Instagramiana. Se existia essa palavra. E eu a convitei a fazer uma receita e ela veio fazer umas trufas vegan. Exatamente. Ou seja, não engorda tanto e é uma opção pra quem é vegan. Não é o meu caso. Não é o meu caso, mas eu sou boa boca, gente. Eu como tudo. É isso mesmo, Paula. Isto é pra quem é vegan e pra quem não é. Exatamente. O bom da comida vegan é que serve pros dois lados, né? Exatamente. E o que a gente tem aqui de ingrediente, Sana? Então, temos as tâmaras. Que vai ser o nosso substituto do açúcar? Sim. Ok. Vai ser para a doçada. Depois, temos aqui as nossas avelãs que vão rechear os nossos bombonzinhos e também vão entrar na massa. E depois, temos a aveia. Flocos de aveia. Flocos de aveia. Cacau. Esse cacau, pelo aspecto, tem uma porcentagem bem... Bem grande de cacau mesmo. Tem mais de 75%. Bom. E depois, a nossa manteiga de amêndoa. De amêndoa. Amêndoa? Amêndoa. Não é de amêndoim. Amêndoa. Espera, para. Para tudo. A gente tem que provar, né? É que amêndoim é uma coisa, amêndoa é outra. Bom. Bom. Só pode? Só pode. Pronto. Os ingredientes para fazer as nossas bolinhas ou os nossos bombons. Olha só os bombons, os bombons, trufas. É. É do jeito que a gente quiser chamar, porque aquilo está com uma cara... Hum... Depois temos a cobertura. Menina. Isso é legal para a gente fazer? Agora nas festas e até para vender, né? Exatamente. Ou dar de prenda. Exatamente. Também pode servir como um presente de Natal e é muito fácil de fazer. E muito rápido também. Que delícia. Essa receita já está no teu blog? Não. Então, olha, você já sabe. Cadê o caderninho e a caneta? Corre lá, pega. Porque daqui a pouco, no próximo bloco, a gente já vai colocar a receita. E você anota direitinho, porque é receita nova. É. E aí, opa, temos novidade no programa. Vamos continuar com a nossa cobertura? Sim, senhora. A cobertura vai levar chocolate também, com uma porcentagem grande de... Sim, chocolate amargo com uma porcentagem grande de cacau. Manteiga de... Coco. De coco. Sim, agora estava-me a faltar. Um adoçante a gosto. Agave. Agave. O que quiser. E depois, também, aqui. Eu hoje trouxe, já fiz com amêndoas. Desculpa, a gente pode substituir por mel? Se não encontrar agave? Não. Não convém. Deixa de ser vegan, não é? Ah, tá. Pronto, é isso. Ignora, você que falou. Eu hoje trouxe as avelãs trituradas. Também já fiz com amêndoa e fica também. Muito bom. Nossa. Vocês já filmaram as trufas? Olha a receitinha. Eu falei que ia entrar no próximo bloco, mas o Thales deve estar com tanta fome, tanta vontade para a gente comer essas trufas, porque ele já lançou a receita. Portanto, caderninho, caneta na mão, que está aí a receita. Cheio. Não, não, não. Pode deixar, Thales. Pode deixar. Olha. Aí eu não vou aguentar. Eu vou provar. Não vai dar certo. É chocolate, gente? Não dá certo. Vou provar agora. Desculpa, mas não dá certo. Chocolate, gente, não dá certo. É muito bom, não é? Ana, pelo amor de Deus. Muito bom mesmo. Só para avisar que ninguém está proibido de comer isso. É tudo para a minha casa. Temos esses ingredientes maravilhosos. Eu já volto. No próximo bloco, você vai ensinar para a gente como é esse processo? Sim, senhora. E vou levar minha trufa. Ok. Desculpa, mas é que é chocolate. Eu não resisto. É meu ponto fraco, minha querida. Todos os dias no ano. Até já, Ana. Até já. Ai, menina. Isso é muito bom. Ela vou ir para o ateliê. Sofia, desculpa, mas é chocolate. Estou... É uma barna, não é? Isto é uma malvada. Minha querida. Mais linda do que nunca. Ai, obrigada. Eu fiquei louca. Gente, olha só o que ela montou aqui. Tanta coisa linda, Sofia. Sofia tem uma escola de corte e costura. São Sebastião da Pedreira. Isso foi a que tu conheceste primeiro. Foste, sim, nós entretanto mudámos. Estamos do outro lado da Praça de Espanha. É pertinho, é 10 minutos a pé da que tu já conheces. Crescemos, já não cabíamos naquele apartamento. Estou bom ouvir isso. Parabéns. Obrigada. Portanto, neste momento estamos no bairro de Santos, ao pé da Praça de Espanha. Temos cerca de 300 metros quadrados. Era na escala 70, a que tu conhecesse na escala. Mas era ótimo aquela escola? Era. Tinha um jardim atrás. Continuamos com o jardim. Portanto, a exigência era um espaço cheio de luz, com mais de 200 metros quadrados e que tivesse também um espaço exterior. E então, mudámos em maio do ano passado, já estamos lá há mais de um ano. Ainda estamos assim um bocadinho desorientadas porque é muita coisa, porque além agora da escola, também temos uma loja de tecidos, retrosaria, loja de fios. E eu tenho que ir lá e não sabia dessas novidades todas. Tudo o que está aqui está à venda na companhia das agulhas, desde a máquina, aos tecidos, às tesouras, tudo. É verdade. Quem te viu, quem te fez. Além de você estar mais bonita ainda. Obrigada. Parabéns pelo crescimento do trabalho. O que é que acontece? Nós temos muitas alunas que têm um estilo de vida tipo o teu. Estás a ver sempre a correr de um lado para o outro. E que, na realidade, vim naquilo que nós ensinamos, costura, tricô, crochê, bordado, macrame, em tudo o que nós ensinamos lá, temos pintura em tecido, feltragem, uma maneira também de fugir um bocadinho ao seu dia-a-dia e de ter ali aquele momento em que não pensam no seu trabalho. Pronto. E então, são pessoas ocupadas. E pessoas ocupadas não têm muito tempo para ir às compras. E foi nessa sequência... Aí você despacha tudo lá. Mas foi um bocadinho por pedido das nossas alunas. Que legal. Passem a ter material. Passem a ter material. Primeiro começámos pelas tesouras, pelos alfinetes, pelas agulhas. Foi a primeira coisa que eu alojei. É linda. Olha só a sua tesoura. É linda. Que coisa mais linda. E aqui com os alfinetes a condizer. E os alfinetes. É. Que também tem a cabeça em... Como é que é? É rose gold. Rose gold. Coisa chique. Rose gold. E pronto. E neste momento temos... São 300 metros quadrados. Pronto. Somos... Parabéns. Cinco milhares a tempo inteiro a trabalhar. Era só eu, não é? Quando lá tiveste mais as formadoras. Mas neste momento temos duas formadoras a tempo inteiro. Temos uma pessoa na loja. Eu própria que faço a direção da escola. E uma colega que ajuda em toda a parte da gestão das inscrições. Que bacana. Somos uma escola certificada pela DGERTA. Ou seja, temos cursos profissionais. Crescemos um bocadinho. E não é difícil aprender. Porque eu, que sou aquela pessoa capaz de quebrar uma agulha, como já aconteceu, aprendi com a Sofia a fazer... Como é que era o nome? Fizeste um individual para colocar o prato à mesa. Pronto. Para não... Que enrolava e colocava... E dava para colocar os talheres. Ficou lindo. Está ali em casa até hoje. Tudo perfeitinho. E hoje nós vamos fazer este saquinho de maquiagem. Olha só que coisa aqui, Snoopy. Que coisa mais charmosa. Abre. E agora eu, se calhar, ajudo. Então, basicamente, abrimos aqui. Olha que fechado. Este lado, deste. Dá para viajar. E tcharam. Pronto, está aqui tudo. Não é muita coisa. Mas cabe aqui tudo. E o bom é que... Isto abre, não é? Agora aqui não temos muito espaço. Mas dá para ver tudo. O que é que acontecia? Andava sempre. Tinha dois problemas. Nunca sabia. Tinha tudo numa bolsa. Depois não encontrava. Queria uma coisa, queria outra. Assim, quando é para maquilhar, vê-se logo tudo. E não venho aqui fazer hoje, mas no nosso blog também vêm o passo a passo da bolsa aqui dos pincéis. Portanto, é um complemento. Que linda. Como é que a gente começa a fazer essa bolsa? Vamos fechar, se calhar, senão ela cai. Então, nós chamamos... Já agora também aproveito para dizer que no blog depois também está o passo a passo e o molde. Claro. Nós, como o nome da brincadeira foi bolsa guarda tudo e mais alguma coisa, então ela passou a ter um nome assim um bocado alemão, que é a bolsa Guttmack. Guttmack. Pronto. Foi a sigla que nós arranjámos para chamar... Isto foi uma brincadeira lá, pois as minhas colegas, quando estiverem a ver, vão-se rir. Mas no nosso blog, procurem pela bolsa Guttmack, onde se não apanharem aqui logo as medidas todas, também têm lá tudo. Depois eu imprimi e pronto. Então, a primeira coisa é ir ao blog, sacar o molde digital que é gratuito e que podem retirar. Depois é só seguir as instruções da primeira página do molde, eu vou até aqui mostrar. Têm que seguir as instruções de impressão, depois têm que fazer uma pequena colagem, porque eu penso que sejam duas folhas. Aliás, está aqui a colagem. E, portanto, recortar. E sai esse molde e sai aqui o molde da pala. E, portanto, aqui o que nós temos é um quarto do molde. É um queijinho, não é? Portanto, o molde todo dá uma saia, vá rodada. E, então, para nós fazermos esta bolsa, o que é que nós precisamos do molde? Precisamos de... Em costura, quem costura e esta bolsa não é para pessoas que estão agora a aprender a costurar, é um nível intermédio, vá por assim dizer. Quem costura sabe o que eu vou dizer. Precisamos de dois fat quarters. O que é que são fat quarters? Já complicou a merda. Não, mas é muito simples. São bocados de tecido cortados com a medida 50 por 50. Mais ou menos. Um quadrado. É um quadrado de 50 por 50. E, portanto, nós vamos precisar de dois. E vamos dobrá-lo em quatro. Eu já explico. Neste momento, está dobrado em quatro e, para facilitar, fui ao ferro. Pronto. Depois, além disso, vamos precisar de mais um bocadinho de tecido para fazer a pala. E, mais ou menos, 20 por 18 de tecido para fazer a pala também serve. Olha, enquanto você vai explicando, eu vou terminar de comer a minha troca, tá? Pronto. A meter-me a inveja. Depois, o que é que precisamos mais? Precisamos de uma coisa que eu trouxe aqui um bocadinho porque já colei no que venho fazer. Uma coisa que se chama entretela. Entretela termocolante. Quer dizer que ela tem cola de um dos lados. Se tu sentires aqui, assim, um bocadinho mais áspero, é cola. Nós tivemos a Camília aqui que fez aquela almofada linda. Eu também vou fazer entretela. Passa o ferro, né? É, cola com o ferro. Pronto, eu não trouxe o ferro para fazer aqui este serviço, mas quem costura sabe perfeitamente colocar entretela. A cola é sempre colocada no avesso do tecido. E, portanto, nós também vamos ter que cortar a entretela uma vez com este molde. Portanto, além do tecido, a entretela. E depois, o que é que vamos precisar mais? Eu vou mostrar esta aqui, que esta aqui é a que está original. Vamos precisar de fita de viés, que a fita de viés é para colocar, aqui também está amarela, para depois fazer passar o cordão, que também precisamos. Fita de viés, vou aqui ver a minha cábula, portanto, precisamos de 1,60 m. E o cordão, comprem cordão de algodão, precisamos de 2,25 m. E depois precisamos de 2 bloqueadores. Neste caso, eu escolhi estes assim, transparentes, que no fundo é para bloquear aqui a abertura do cordão. Ah, ainda precisamos de outra coisa, que eu trouxe aqui um bocadinho, que é o velcro. Macho e fêmea. Este é só um bocadinho, mas corta em 7 cm de macho e fêmea. Pronto. Além disso, precisamos, obviamente, de máquina de costura, da linha, tesoura, pronto, todo o material normal de costura. Então, vamos ao passo a passo, certo? Vamos começar pelo menos um pouquinho, daqui a pouco a gente tem aqui para o intervalo, mas... Exatamente, mas depois ainda tem um outro bloco. Ah, tem. Então, vá, vamos só aqui fazer a parte do corte. É importante dobrar o tecido em 4 e no sítio onde diz, no molde, diz assim aqui, festo e festo. Festo é a dobra do tecido e, portanto, eu agora vou ficar aqui a cortar o tecido. Ok. Basicamente, é só colocar o molde, uns alfinetezinhos e cortar à volta, que é para depois ficar assim. Então, enquanto você corta... Corto isto tudo. Nós vamos para o intervalo e eu volto falando de menopausa, andropausa e começando a fazer aquelas trufas vegan. Menina, uma delícia. Até já. Até já. A nossa empresa está no mercado há mais de 30 anos. É uma empresa que fornece todo o tipo de material de construção civil, como areias, brita, tijolos, ferro, telhas, ferramentas, consumíveis e muitos outros. Para além disso, possuímos um serviço de drogaria. Isto é um negócio familiar que começou por um pai e hoje é gerido por uma filha. Tem uma equipa excelente, formada desde há mais de 20 anos. Prestamos um bom serviço aos nossos clientes, empresários e construção civil da região. Visite-vos. Sebe e mate ao vosso dispor. Rota, domingos, às 20h, na Curiacos TV. Isto é o povo a falar. De segunda à quinta-feira, às 22h30, na Curiacos TV. Estou me segurando para ir roubar mais uma trufa lá, senão o pessoal acaba comigo. Ana, como é que começamos essa receita maravilhosa? Vamos fazer assim. Vamos começar pelas nossas tâmaras. Já descaroçadas. Já descaroçadas. Que primeiro foram 15 minutos. Tiveram de molho 15 minutos em água a ferver. Retira-se a água, passados os 15 minutos, com papel de cozinha, tira-se o excesso da água e estão prontas a utilizar. E você ferveu para tirar o... Para elas ficarem mais molinhas. Ok. Só. É só a água quente, o que vai fazer aqui é que elas ficam mais molinhas. Vai ser, ok. É. Depois, vamos juntar aqui as nossas avelãs. Mais ou... É, isto é mais ou menos esta quantidade que eu tenho aqui. Pronto. A seguir, a aveia. Isto é tão simples, meu Deus. Rápido! Simples, rápido. Todos os ingredientes. O cacau a seguir. Isto não tem ordem para entrarem os... A nossa manteiga. E que manteiga! E que manteiga! Menina! É o tipo de manteiga que se... Que se deixar, a gente comer as colheradas. É mesmo. A nossa manteiga. Isto está pronta. E agora? É isto. Só triturar. É só triturar. Pronto. Posso fazer barulho? E levantamos a música. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar. Já tá. Olha ali. Traz ali o meu. Aquela minha. Pronto. É que a Ana já tinha trazido pronta. Exatamente. Vou mostrar aqui. Vamos mostrar os dois, na verdade. Deixa eu só tirar a varinha daqui. Oi, desculpa, Ana. Não faz mal. Vamos tirar aqui esta loiça toda. Olha. Ajudando, olha lá. Esse é o que a gente fez agora. E esta é o quê? E esse daqui é o que a... Esse daqui, olha. Foi o que a Ana fez agora. E esse daqui foi o que a Ana trouxe, né? Just in case. Agora eu preciso de um prato, Paula. Um prato. Sim, senhora. Prato grande? Não. Não é preciso grande. Assim tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos pôr. Então agora. É tão fácil. Tudo isto é tão fácil, meu Deus. Que é linda. Que é só tirar um bocadinho da massa, apertar na mão, como estão a ver, colocar uma avulã e fazer a bolinha. Ai, faz a liga mesmo. Por causa da... As... as tâmaras. As tâmaras. As tâmaras e a manteiga. Ficam estas bolinhas. Depois, é uma questão de... ou maiores ou mais pequenas, mas pronto. Quando nós apertamos a massa, ela dá logo. Fica logo... O teu blog é todo vegan? Não. Eu vou fazendo cozinha daquilo que vai surgindo, vão pedindo. Porque eu, no fundo, cozinho um pouco de tudo. O que é que você gosta de cozinhar? O que é que eu gosto de cozinhar? Eu gosto muito de cozinhar... Você tem cara de gostar de cozinhar cozidos. Cozidos. Gosto. Imenso. Sim. Na minha casa cozido... Mesmo em mim da portuguesa, com certeza. Na minha casa cozido é... A tua filha está lá atrás sorrindo. Uma semana. Meu marido come uma semana cozido. Sério. Gosto de fazer feijoadas. Estou falando? Eu gosto... eu cozinho muito... muita coisa e não tenho preguiça de ir para a cozinha. Eu chego do trabalho e vou para a cozinha cozinhar. Faço com imenso gosto. Sério? Faço a marmita do meu filho. E depois você vai trabalhar? No dia a seguir. O teu trabalho é sobre fazer 200 refeições para crianças. Exatamente. 200 refeições no refeitório que faço todos os dias cozinho para 200 meninos. Ana, você é uma maestra da cozinha. Eu gosto. Gosto imenso de cozinhar. Quando a gente faz com amor e com prazer, nem cansa. Cansa, claro que cansa, não é? Mas... Mas a gente faz com prazer. É outra coisa. Porque eu gosto todos os dias de cozinhar. Não me importa nada de cozinhar. Faço com muito amor. Não sei. Eu não sei explicar. É uma coisa que me dá prazer. Pronto. No fundo é isso. Eu chego cansada. Mas você tem uma energia amorosa. É. Eu, no fim de semana, com a minha filha, eu cozinho e ela... Ela come? Não. Também. Também. Mas eu cozinho, ela fotografa... Ela dá uma louça. Não. A Louisa é o marido. A Louisa é o marido. Olha, cada um tem a sua função na casa. Exatamente. É mesmo. E a neta? A neta come, ajuda a avó. Ah, pronto. Alguém come, não é? Não. Alguém come. Não. Todos comemos lá em casa e toda a gente gosta. Exatamente. Isso. Toda a gente gosta muito de comer. Isso é assim. Mas... E tu as workshops são de quê? Normalmente... A semana passada estive a fazer um também vegan. Foi aquilo que me pediram na altura. Foi uma entrada, um prato e a sobremesa. A sobremesa também era... O cookie noice... Fui de mamá. Por que que o cookie noice mamá? Cozinhar com a mamá. E a minha neta começou também bem pequenina, em cima de uma cadeira, a ajudar a avó. Ai, que grande. Nós fazíamos tudo isso lá em casa. No Natal fazia bolachinhas, aí com três anos começou a fazer bolachinhas de Natal. É. Quando ela quer, pede... Ah, olha, eu senti. Mas não, mais pequenina ela queria sempre. Mais pequenina queria sempre. Agora não é sempre. Pois é. Mas pronto. A Isabela pede. Olha, vou te deixar. Ok. E quando a gente voltar fazemos o... Vamos fazer a cobertura. A cobertura. Exatamente. Maravilha. Pensa o seguinte. Mudança de humor. Líbido diminui. Começa aqueles calores que... O que que eu posso te dizer? Eu ainda não sei como é que são esses calores. Quando acontecer comigo eu te conto. Menopausa, minhas queridas. Menopausa. Mas os homens também não fogem as transformações hormonais. A tal andropausa. Vou pra sala começar com a doutora Michele Hitzman. Que vai nos contar o que que é cada uma dessas coisas. E se há como a gente mudar. Algumas dicas. Algum jeito da gente amansar essas duas peras. Vamos lá? Minha querida. Tão bom te ter aqui. Que bom estar aqui. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. É tão bom. Tão bom mesmo. Muito bom o convite. Tão bom ter essa oportunidade de passar informação de qualidade. Eu acho que assim, conhecimento nunca é demais. Ainda mais a gente abordando um tema importante desse que é a menopausa e a andropausa. E eu tava doida pra você vir ao Tudo A Ver porque você é especialista em anti-aging? A gente pode falar? Em português a gente fala medicina anti-envelhecimento. Que legal. Que tem até um nome um pouco equivocado até pro teu telespectador entender. Não significa que a gente não vai envelhecer. É simplesmente a gente dar mais qualidade de vida nesse processo de envelhecimento. A gente consegue envelhecer melhor. Porque o ser humano tá com uma expectativa de vida cada vez mais avançada. A gente hoje em dia vai ser 100 anos, 102 anos, 105. Coisa que era impensável há muito tempo atrás. Então a gente tem que ter qualidade também nessa vida mais longa. É verdade. Hoje em dia a menopausa começa mais tarde? Não mudou muito o padrão não. Isso depende um pouco da genética. A gente tem pessoas que tem de fato uma menopausa precoce. Que a gente chama antes dos 45 seria considerado precoce. Eu tenho pacientes que com 41 anos já estão na menopausa. Mas eu tenho outras que com 55 estão ótimos ainda. Não tem sintomas. O importante de falar pro teu telespectador é que tanto a menopausa quanto a andropausa não são doenças. Exato. Né? Faz parte do processo de envelhecimento. Todo mundo vai passar por isso. Se chegar na idade, claro, também tem isso, né? Então, vamos explicar exatamente isso. Então, não é uma doença. É um processo natural. E a gente não tem como, de fato, reverter. No sentido de falar, olha, eu vou curar tua menopausa. A gente consegue amenizar os sintomas. A mulher é mais fácil porque ela, desde jovem, quando ela tem o primeiro ciclo menstrual, a mãe já conversa com ela, explica, olha, você tá menstruando, você é uma mulher agora. E um dia vai assumir a menstruação e você vai entrar na famosa menopausa. Pois é, mas aí a gente pensa nesse dia, assim, meio longe, né? É. Mas ela já tem uma educação nesse sentido de saber que é uma coisa que acontece. Muitos homens, quando você fala de andropausa, que seria o equivalente pro homem, não sabe nem o que significa. Pois é. Ele fala, mas andropausa, o que é isso? Eu vou ter, não vou ter? Vai ter. O engraçado, doutora, é que o que mais a gente escuta é quando o homem chega aos seus 44, 46, e ele começa a ter umas atitudes mais de querer se vestir mais rapazinho de 20, querer talvez frequentar uma discoteca, ou ter um comportamento jovial, já começa a dizer, ah, tá na andropausa. E na verdade, isso não é verdade. Não, não é verdade. Na verdade, isso não é verdade. A mulher tem um marco. É um mito. A mulher tem, de fato, um marco. Ela sabe exatamente quando entra na menopausa, porque ela simplesmente não tem mais os ciclos menstruais, né? Um ano em seguida, que não tem um escape, não tem nada, 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 ela já está considerada na menopausa. Esse seria o primeiro sinal na menopausa? É, porque na verdade você tem o período fértil da mulher, ela começa a ter algumas irregularidades no fluxo, pula um mês, aí um mês ela mistura duas vezes, ela percebe que está diferente. E vem as mudanças de humor, esses calores? Isso, isso a gente já considera o climatério, que é a transição entre a idade fértil e a menopausa. Você tem um período que ela acha que entrou na menopausa e de repente tem um sangramento novamente. E esse climatério também não tem como o corpo humano, a gente não tem nada, uma fórmula. Não tem um período, quanto tempo eu posso ficar no climatério? Às vezes cinco anos. Que você menstruou um mês, um mês você não menstrua, depois você... Cinco anos, né? Sim, isso é padrão da pessoa. Mas depois de um ano, sem nenhum escape, ela de fato está na menopausa. Mas o que a gente estava falando do homem é diferente, porque a partir dos 30 anos, começa a haver uma queda da testosterona no homem, mas é muito gradual. Ele não tem aquele marco, por exemplo, eu menstruava, não menstruo mais. E quais seriam então os sinais da andropausa? Não é nada disso, então, dele querer se vestir, não tem nada a ver. A andropausa, o homem começa a perceber, por exemplo, que ele já tem uma dificuldade de manter a composição física dele. Então, ele percebe que, mesmo fazendo tudo igual, ele já começa a acumular um pouquinho de gordura abdominal, já perde um pouco o tônus muscular, né? Já tem uma dificuldade de ganhar massa muscular, se for o caso. Já percebe que não tem mais o mesmo vigor, tanto físico quanto sexual. Ele já começa a perceber e fala, é, eu realmente não tenho mais 20. Mudou. Ele tinha uma referência e começa a outra. Já começa a acumular. Mas é gradual. Então, muitos homens acabam confundindo a andropausa com depressão, com exaustão, fadiga, impotência. E não é, às vezes, só hormonal. E muitas mulheres, às vezes, cobram do homem. Mas você me procura mais? O que aconteceu? E é uma fase, doutora? A andropausa é uma fase? Não. É irreversível também. A tendência do corpo masculino é começar a produzir cada vez menos testosterona. E há tratamentos para equilibrar? Sim, exatamente. É aí que entra a medicina anti-envelhecimento. É você amenizar esses sintomas e trazer mais vigor para a pessoa. E como é que funciona esse tipo de... Eu te faço reposição hormonal. Há uns 10 anos atrás, ainda se fazia uma reposição hormonal muito artificial. com hormônios sintéticos, que tinham muitos efeitos colaterais. Pois. Por isso que muito se falou de reposição hormonal da câncer, trombose, problema no coração, etc. E se parou de fazer reposição hormonal por um tempo por essa questão de que, às vezes, os benefícios não eram tantos a ponto de trazer tanto malefício para o paciente. E aí se optou agora, há 10 anos, surgiu no mercado os hormônios bioidênticos, que o nome já diz que são hormônios idênticos aos hormônios humanos. Eles são feitos em laboratório, mas eles têm a composição idêntica ao do hormônio humano. Então, quando você faz a reposição, você, de fato, está repondo. Antigamente, se substituía, faltava A, você dava B. Agora, falta A, você dá A. Exatamente. Então, o homem não vai repor o sintético genérico de uma testosterona. Ele repõe testosterona pura, que é o que está faltando no corpo dele. E isso é feito de uma forma muito natural. São hormônios bioidênticos de absorção transdérmica. Eles são absorvidos pela pele. Então, é uma forma muito natural de você fazer essa reposição. Além desse tipo de hormonas sintéticas, né? As mulheres também podem encontrar esse equilíbrio através das hormonas. Há também tratamentos, terapias alternativas, fitoterapia? Assim. Ou não chega a equilibrar o suficiente? Não. Não tem como. As pacientes que eu recebo, que tentaram fazer homeopatia, acupuntura, alguma coisa mais natural, alternativo, amenizam um pouco os sintomas. Você não dá a mesma qualidade de vida do que se você fizer, de fato, a reposição hormonal. Então, faz muita diferença você, de fato, entrar na causa do problema. E no meu trabalho, por exemplo, não é só a parte da reposição hormonal. Você tem a reposição das vitaminas importantes, dos antioxidantes. Porque esses hormônios, quando você repõe, os nossos próprios hormônios que a gente produz, tiroides, adrenal, eles precisam de um ambiente propício para funcionar. Então, se eu só entro com a parte hormonal, mas eu tenho uma deficiência de zinco, de vitaminas do complexo B, de vitamina C, de vitamina D, não vai ter o mesmo resultado. Então, é um tratamento que a gente faz assim completo. Vamos ver as vitaminas, vamos ver como é que está a pele, como é que está o cabelo, como é que está a libido, como é que está a energia, a qualidade do sono, o vigor, a constituição física, está compatível com a idade, a massa óssea. Então, a minha primeira consulta tem duas horas de duração que eu fico com o paciente. Você faz o registro total? É uma varredura completa, para a gente ter uma ideia de o que está faltando. Senão, às vezes, a gente acha que está repondo alguma coisa e não vai repor o mais importante, às vezes. A tua vida agora está entre Portugal e Brasil? Sim, meio lá, meio cá. Como é que a gente faz para eu marcar a consulta aqui com vocês? Tem o telefone que deve ficar aqui embaixo da secretária, que é o WhatsApp, e tem o e-mail também do consultório. Eu só faço consultas online. Ok. Não são consultas... É suficiente para a gente ter um... É suficiente. É suficiente. Eu fico duas horas com o paciente, a gente conversa. Quando ele já tem exames de algum médico anterior, eu peço para me mandar tudo antes. Então, eu já analiso, eu já tenho uma ideia do perfil desse paciente. Antes da consulta, ele já preenche para eu ganhar tempo também. Um questionário dirigido em termos de históricos, patologias, medicamentos que usa, se faz atividade física. Então, ele já vem meio que... Eu já tenho uma ideia de quem está chegando para mim. Você já tem o registro. E tem dado super certo. Que bacana. Assim, eu acho que é uma tendência do futuro. Sim. Consultas online. Muitos pacientes, os mais antigos assim, mais idosos, tem um certo bloqueio ainda. Existem. Porque é muito novo na cabeça deles pensar que o médico vai estar do outro lado da tela. Existe algum tipo de dieta ou alimentos que as mulheres que começam a entrar nos 45, para cima, já podem começar a consumir? Em relação a alimentos, o que eles poderiam pensar? Primeiro é focar bastante em proteínas. Porque existe uma tendência de perda de massa muscular. Então assim, tem alguns suplementos alimentares... Por exemplo, o inhame é... O inhame é carboidrato, né? Proteína seria focar em... Mas não ajuda na baixa hormonal? Seria tipo focar em ovos, focar em leite, derivados de laticínios. O que mais tem bastante proteína? Quinoa, carnes no geral, peixe, frango, porco, frutos do mar. Então aí você já teria um aporte bom de proteína. De suplementação a gente tem o whey protein, que hoje em dia a gente consegue achar em supermercados, em farmácias. Que é um suplemento que muita gente acha que está só associado ao atleta. E não, eu uso muito o whey protein com crianças que não gostam de comer carne, não gostam de comer peixe, frango. Aí o que você dá? Eu acho interessante. Uso o whey, uso muito o whey com idosos. Às vezes o idoso tem dificuldade já de mastigar carne, já tem dificuldade na mastigação. Então o whey protein é um líquido que ele toma e tem um suporte bom de proteína. Então não é só aquela mentalidade assim, eu não faço academia, eu não vou para o ginásio, eu não uso o whey. Ele tem muita indicação do ponto de vista nutricional. A alimentação é fundamental nessa transição, né? Você vê até que a qualidade da alimentação pode determinar, inclusive, quando você vai entrar em uma menopausa ou desacelerar uma andropausa, que você consegue manter mais a sua constituição física saudável. A gente sabe que perder massa muscular e começar a ganhar gordura, você já abriu uma janela aí para diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, osteoporose, artritis e artrose, porque vai sobrecarregando as articulações. Então é importante fazer a prevenção e nunca é tarde. Prevenção, essa é a palavra. As pessoas perguntam às vezes, mas que dia, que horas que é para eu começar a me preocupar em repor vitaminas e ter uma alimentação saudável, fazer atividade física. Mas no momento você nasceu. Sim. Doutora, muito obrigada. Amei a nossa conversa. Foi um prazer estar aqui. Ajudou a muita gente, muitas mulheres e homens que nos assistem a ter um pouco de noção da andropausa e menopausa que vai acontecer um dia com todo mundo. E não precisa sofrer. Exatamente. Sem sofrimento. Não é para sofrer. Daqui a pouco a gente volta para terminar a nossa bolsinha de maquiagem e estrufa de chocolate vega. Até já. O presente perfeito pode ser algo diferente para que comemore o Natal à sua mãe. De qualquer maneira, um presente pode significar muito mais. Presentes especiais. Glam Palette por R$ 24,95. Perfumarias Douglas. Eu desde muito nova sempre fui apaixonada por tecidos africanos. Quero ir buscar as minhas raízes e trazer o que é que há de bom em África. Neste caso no meu país, em São Tomé e Príncipe, onde também vou buscar tecidos, as pessoas estão muito encantadas com este estilo africano, mas com um toque europeu. Várias figuras públicas dão a cara pela marca, gostam da marca, vestem. Porque qualquer cor, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer criança, um tecido africano adaptado ao seu estilo fica sempre bem. Cine Filmes, às 13h30, na Curiacos TV. Viagens pelo Mundo, de segunda a domingo às 4h, na Curiacos TV. Cine Filmes, às 13h30, na Curiacos TV. Temos aqui para prender a nossa bolsinha de maquilhagem com a Sofia. Olha só que graça. Ai, que chave essa bolsinha, gente. Temos que acabar que é para tu ficar com uma para ti, não é? Ai, eu quero, eu quero. Sim, porque essa já está usada, não vale. Olha só. Minhas últimas viagens aqui para Portugal é com a Carol, com a minha gente. E ela faz questão de não levar maquilhagem para usar a minha. Ah, é? Não precisa. Sabe o que ela faz? Ela bagunça tudo no meu necessário. E eu acho que uma... Uma bolsa. É verdade. Ela está na região, hoje ela veio visitar a gente. Sim. Então, eu acho que é uma forma dela bagunçar, mas ficar organizada na mesa. Exato, mas arrumar. Na realidade, esta bolsa, nós estamos a fazer aqui para um tecido de meio metro com meio metro, mas nós podemos fazer isto do tamanho que nós quisermos. Isto é o estilo de bolsa espetacular para arrumar brinquedos em casa. Pois é. Portanto, quem quiser fazer maior, também pode. Então, bem, cortámos, não é? Eu há bocado fiquei aqui a cortar. Legos. Legos, por exemplo. Estou falando aqui na região. Legos. É espetacular, é verdade. Então, no final do corte, temos que ficar com dois bocadinhos de pala e dois bocadinhos de bolsa... De pala? De pala. A pala. Não é pala, é pala. Pode ficar limpo. Também! Que leva uma bandeja minha. E duas chainhas assim, não é? Dois chóis. Não sei como é que lhe hei de chamar. Duas coisas redondas. Pronto. Então, para fazer a pala, neste caso, esta já está feita. É a primeira coisa a fazer. Portanto, colocamos o tecido direito com direito. Aliás, desculpa. Antes disso, ainda temos que entretelar, e eu vou mostrar aqui, um dos lados da pala. Depois de entretelarmos, temos que colocar no lado que está entretelado o velcro. E depois, e mais ou menos, o velcro coloca-se mais ou menos a dois centímetros do final do tecido. Aqui está a menos porque já tem o valor de costura. Depois colocamos, vou aqui exemplificar, direito com direito. E vamos cozer a toda a volta pelo avesso. Depois de estar cozido, viramos do direito e então damos uma coisa que se chama o pesponto a toda a volta, que é para segurar. A pala está pronta a ser inserida no resto do projeto. O que é que nós temos que fazer antes de inserir a pala? Temos que pegar na nossa fita de viés, que ela vem assim dobrada duas vezes, e temos que ir ao ferro e temos simplesmente que a dobrar ao meio. Portanto, vamos tirar aqui a dobra-dobra e vamos dobrá-la ao meio. Para, então... Estás a ver? Para colocar assim aqui à volta. Esta já está cozida e esta aqui está com os alfinetes colocados. Eu marquei os meios do projeto que era para saber exatamente onde é que eu começava uma e acabava e começava a outra e acabava. E basicamente é só cozer a toda a volta à distância do calcador. Depois de estar cozido, também podemos colocar o velcro. Este velcro aqui é este e o da pala é este, não é? Portanto, temos que colocar aqui e aqui. Isto tem que ser tudo feito antes de montar o forro. E tudo isto é feito na parte do tecido que também está entretelado. Porque a entretela dá consistência. Então, tudo o que nós fazemos, queremos fazer na parte que está entretelado que vamos aumentar a durabilidade do tecido. Eu também não disse, mas este tecido que nós utilizamos aqui, convém ser 100% algodão, que é um tecido de mais qualidade. Para a parte de dentro, eu também estou a utilizar tecido de 100% algodão. Pode lavar-lhe a porta na pola? Pode. Pode. Mas era isso que eu ia dizer. Para a parte de dentro, eu também estou a utilizar, neste caso, tecido de 100% algodão. Mas, por acaso, no caso da minha bolsa, eu utilizei um tecido plastificado fininho. Mas, olha, entretanto esgotou. Estamos à espera de mais. E então, neste caso... Ainda bem que esgotou! Por acaso, é verdade, porque também fazíamos as bolsas para a sanduíche com esse tecido. E então, para guardar a sanduíche, em vez de estarmos a gastar plástico, também está no nosso blog o passo a passo. Pronto. Então, agora vou aqui explicar uma parte importante, que é... Portanto, o velcro coloca-se a 4 cm da extremidade e aqui a pala coloca-se a 8 cm. E o que é que eu fiz? Fui aqui com o meu esquadro, achei o meio, coloquei o 8 aqui na extremidade do tecido e, basicamente, com uma caneta de marcar tecido, fui aqui marcar um risco. Ela praticamente não se nota, provavelmente aqui na televisão, mas está aqui um risquinho branco, assim, fininho. Entretanto, também dei aqui uma coisa que se chama um pique para achar o meio. O meio. Pronto. E esse meio vai-me dar aqui no meio do... É assim, tem que estar aqui tudo... É assim, você explicando parece tão fácil. Entretanto, é só colocar aqui uns alfinetezinhos e... Eu ainda tenho tempo para cozer. Tenho. Ainda posso cozer, não é? E agora, vamos cozer. Vamos fazer isso. Basicamente, vou primeiro cozer aqui. Bora lá. Basta cozer pelo interior do calcador. Não deem aqui um valor de costura muito grande, já vão perceber porquê. Portanto, a regra da costura é sempre rematar, cozer, rematar. Ele está-me aqui. Se fosse eu já tinha, já estava tudo torto. Esta parte aqui também, se ficar um bocadinho torta, também não é assim muito grave. Não tinha problema. Não tinha problema. Pronto. Então, vou tentar fazer isso em casa. Eu pedi a máquina de costura emprestada. Entretanto, com a tesourinha de rematos, cortei aqui os fios e agora vamos ter que fazer aqui uma coisa para ficar mais bonito. Portanto, primeiro cozi aqui, mas agora vou dar o tal, o mesmo nome, um pesponto aqui deste lado. Vou mostrar. Não sei se aqui se nota tão bem, porque é verde, mas é para segurar, para não se ficar a ver aqui esta parte mais feia. Então, vou outra vez cozer. Agora aqui é que já posso alinhar também pelo interior do pé-calcador. Estou aqui assim a ver. Eu não sou assim muito uma pessoa de medidas, é mais tudo a olhómetro. Apesar de ser engenheira, não é, mas o primeiro trabalho que eu tive, ainda me lembro perfeitamente, era para tirar as medidas a um monte de plástico da agricultura. E o meu colega, eu era estagiária, não é, disse assim, ah, isso é mais ou menos, é mais ou menos 100 metros cúbicos. Ah é, como é que me diste? Então, é a olhómetro. Pronto, é assim. Gente, o que diria? Então, aqui esta parte da pala está feita. Então, agora o que é que eu tinha que fazer? Menina, quantas tesouras você tem aí? Uma e duas, três? Tenho aqui uma, por acaso eu não reforço, ainda bem que te disseste, tenho aqui uma tesoura de... Portanto, esta é a tesoura de tecido. Esta é a tesourinha de rematos que é para ir cortando os fios e esta aqui é uma tesoura de zig-zag. Daquele corte bonito. É porque, como nós temos partes redondas, convém passar com a tesoura zig-zag quando se vira do direito para ficar mais bonito o acabamento. Ou então tem que se dar uns cortezinhos nas zonas redondas. Pronto, agora o que é que eu tinha que fazer? Tinha que colocar o meu forro aqui por cima, depois de cozer esta parte, obviamente, tinha que colocar, depois de ter o viés tudo cozido só para facilitar, tinha que colocar o meu forro aqui por cima e aqui até podia usar umas molinhas, em vez dos alfinetes, como já tenho aqui uma camada um bocadinho superior, podia usar aqui umas molinhas. Todos os produtos a gente compra na tua loja? Na loja, sim. Pronto, e agora eu ponha aqui molinhas a toda a volta e a cozer. Agora faz de conta que vou fazer isto, já trouxe aqui o TPC feito, não é? Sim. Depois, ia cozer, mas tinha que deixar sempre um buraco para virar. Vou aqui mostrar-vos onde é que ele está. Que bonito. Portanto, tinha que deixar sempre aqui um buraquinho para virar, não é? Porque nós estamos a cozer tudo do avesso, depois viramos do direito, deixamos o tal buraquinho para virar, eu vou só aqui mostrar como é que este está, e depois este buraco aqui vamos cozer com ponto invisível, ou seja, eu já comecei aqui a fazer, basicamente temos que enfiar uma agulha de cozer à mão à cor do meu viés e vou aqui dando uns pontinhos. depois, o que é que falta? Falta aqui enfiar, já venho aqui também com metade do trabalho feito, falta enfiar o meu cordão. E aí fica como está aqui. Como está aqui. Então agora era só ir por aqui. Como é que fica, Sofia? Enquanto tu mostras, eu vou enfiando aqui o cordão. Olha só. Vou por Snoopy? Sofia, as informações, onde é que as pessoas encontram? Então no nosso blog, se procurarem por a bolsa Gutmack, o tal nome engraçado que nós demos, vão encontrar o passo a passo com as medidas e pronto, realmente aqui os meus 20 minutos. Este é um projeto um bocadinho complicado, mas eu penso que deu mais ou menos para perceber o que precisavam. Aqui só faltou dizer que para enfiar o elástico podem usar um alfinetama ou este instrumento que eu tenho aqui na mão, que é mesmo um passo a fitas. A gente vai colocar o link depois no nosso Instagram para todo mundo seguir Sofia. E está praticamente feito. Super obrigada. Obrigada. Eu espero ter tempo de poder fazer pelo menos um workshop, um curso com você. Quando quiser, estás convidada por cima. Eu sei. Eu sei. A gente ia fazer um antes da Isabela nascer, mas não deu tempo. Mais forma, não deu. Um mês em 2020 dá. Que você tenha um 2020 maravilhoso e um Feliz Natal para você e para a tua família, minha querida. Obrigada. Muito obrigada. Igualmente. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos para a cozinha e terminar de fazer essas trufas tão gostosas. É agora? É agora. É agora. É agora. Micota. Fala. Nossas trufas estão num frigorífico. Precisam de ir ao frio a 30 minutos para ficarem mais consistentes. E a gente tem que derreter o chocolate. Sim. Então continuamos com as trufas aqui. Elas podem já sair. Não tem problema. Estão ótimas. Hum? Pois só. Agora vamos derreter. Vais-me ajudar aqui. Uhum. Tem que ser pouco tempo. E vamos derretendo. De 30 a 30 segundos? Sim. Mais ou menos isso. 30. Foi? É isso. E vamos vendo. Você precisa de uma colher. Já tem aqui uma colher. Vamos mexendo. Depois é só passá-los pelo chocolate. Agora vamos juntar as avelãs. para elas ficarem assim bem crocantes. Ficam. Vamos ver como é que está. Ai menina. Está quase. Está quase. Vou fazer isso lá em casa. É muito fácil e muito rápido. Paula, mexe aí. Faz sabor. Mais um bocadinho só. Um bocadinho. Mais um bocadinho. E portanto a Paula vai provando o chocolate. Não é? Depois também é tão fácil passá-las para o chocolate. E deixá-las escorrer. Aqui na grelha. Com certeza. Depois quem limpar o tacho sou eu. Exatamente. Eu tenho problema. Eu não tenho. É. Pronto. Eu tenho problema com chocolate. Eu sou a presidenta dos Chocolatras. Ah é? Assumidos. Não sou anônimo. Eu sou mesmo assumidos. Eu acho que está mesmo. Mas está bom. É? Você não quer deixar mais um pouquinho? Você que sabe. Dá para molhar. Não. Deixa pôr só mais um. Se calhar não é preciso tanto tempo agora. 15 segundos? Sim. Tanto tempo eu vou deixar dar. Vamos ver ela. Olha para isso. Esse brilho. Esse chocolate. Com o óleo do coco também dá esse brilhozinho. aí. E depois é só mesmo finalizar. Acho que já chegou no nosso limite aqui. Hum hum. É isso. Pronto. Agora é muito fácil. Agora é assim. Agora é a senhora que manda aqui e eu fico só namorando. É fácil. Espera. É cheirinho. Vamos pôr aqui um bocadinho delas. Também para. Para ficarem com as avelãs. Para dar aquela crocância. Exatamente. Igual aqueles bombons. Exatamente. Os tais bombons. Só que esses daqui não engordam. Que não se podem. Exatamente. Pronto. Esses daqui não engordam. Vou pôr mais um bocadinho. São mais saudáveis. Exatamente. Estes não têm nada que nos possam fazer mal. Também não podemos comer excesso. Mas pronto. Ah, mas Natal. Ah, mas Natal é Natal. Exatamente. É isso mesmo. Ninguém leva mal. Depois a gente ensina umas receitas aqui. Detox. Para todo mundo. A seguir ao Natal. Desintoxicadas. Rabanadas. É isso. Pronto. É isto. Realmente. É muito fácil. Cadê o caderninho e a caneta? Olha essa receita no ar. Gente, essa receita é super fácil. É muito fácil. Muito fácil. É dois passos. É muito fácil porque não tem muitos passos. Não, é muito fácil. É realmente juntar os ingredientes, triturar, fazer as bolinhas e depois... Juntar os ingredientes, triturar, fazer as bolinhas. Tem que esperar 20 a 30 minutos para ir ao frio. Tem este compasso, também tinha que ter alguma coisa, não é? Claro. Para empatar um bocadinho. Que maravilha. Olha, receita nova da Ana, estreando aqui no programa. Eu posso dizer aqui uma coisa. Como eu gosto delas também. Como? Quantas? Eu ponho sempre uma colher de amêndoa amarga. E vai ficar um espetáculo. Não está na receita, é só para quem gosta. É para quem gosta. É para quem gosta. É para quem gosta. É para quem gosta. Para quem gosta. Eu gosto. Não fica com um sabor muito intenso. Pois não. Porque é só uma colher de sopa. E amêndoa amarga é mesmo português, não é? É mesmo português, não é? É aquela cada vez que eu fiz. Então me conta, redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar? Onde é que nós... Exatamente. Podem me encontrar no Instagram, no Cucuidmam e no Facebook. Estou lá. Vou fazendo as receitinhas. Vamos lá colocando. E o pessoal vai dando as... Que fotografa a filhota? A filha fotografa. E o filho também. Ah, a filha e o filho, ok. É, a filha e o filho. O marido lava a loiça. Lava a loiça e o cozinho. E a neta come. E a neta come. E a neta come. E também ajuda. Ela sempre quer... A família toda está no Cucuidmam. Exatamente. Exatamente. O nome diz tudo, não é? Ai, que lindo. Ai, Ana, que prazer te conhecer, pessoalmente. Obrigada, Paula, também. A gente só se falava por mensagem já há um bom tempo. Muito... Olha, mesmo bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Você tem um Natal maravilhoso com a tua família. E que 2020 venha com muito sucesso e muita saúde para todos vocês. Obrigada, Paula. Igualmente também pra ti. Obrigada. Obrigada por tudo. Vejo vocês amanhã, sexta-feira. E que vocês tenham um restinho de quinta-feira aí gostoso nesse friozinho. Um beijo bem doce e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.